Toda quarta tem Feira do Pequeno Produtor no STJ. Mas de onde vem e como são tratados os produtos vendidos nos estandes? A nossa equipe de TV vai mostrar esse processo produtivo. O caminho é longo. Além dos 35 quilômetros percorridos no asfalto, mais 12 na estrada de chão até chegar ao destino. O primeiro local visitado é a Chácara do Alaércio, que planta hortaliças e frutas. A nossa equipe veio até Nova Betânia, próximo a São Sebastião, para mostrar como é que funciona o processo produtivo da agricultura familiar, que além de não levar nenhum tipo de agrotóxico, também precisa contribuir com o meio ambiente. Eu estou aqui com o Alaércio, que vai explicar para a gente quais são os cuidados necessários na hora de fazer a agricultura orgânica. Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Primeiro é o preparo da terra, com o trator, com inchada rotativa. Depois a gente faz adubação com um adubo composto orgânico. Também tem a responsabilidade ambiental, que a gente tem que ter a área de preservação e o preparo do solo também, né? A área de preservação é um dos requisitos para garantir o certificado de alimento orgânico fornecido pelo Ministério da Agricultura. No caso de Alaércio e Nina, casados há 22 anos, dos 20 hectares que possuem, apenas dois são usados para o plantio das hortaliças e frutas. Além da preservação, eles também recebem inspeção duas vezes por ano, para garantir o documento, que também é exigido pelo STJ. O que garante ao consumidor é que o produto que ele está comprando é um produto feito respeitando várias rotinas de manejo sustentável, que não agridem o meio ambiente, onde não é usado o defensivo agrícola. Essa é a proposta da feira do pequeno produtor do STJ, oferecer alimentos saudáveis e frisquinhos para consumo. Até a próxima!